Oi gente, tudo bom? Voltei aqui para falar com vocês no Domingo estou dando uma pausa na programação dos Domingos com as participações especiais a gente teve um pequeno probleminha essa semana, então o vídeo que era para entrar eu não recebi o vídeo, então por isso que eu não postei então não estou eu estou aqui hoje ao invés do vídeo da participação especial mas semana que vem continua, temos mais duas participações ou três vai depender se eu vou receber o vídeo ou não para postar então é o seguinte eu vim aqui mesmo para dar um oi para vocês e eu preciso da ajuda de vocês eu quero que vocês me ajudem porque eu estou querendo continuar essa temporada, mas eu só vou continuar se eu tiver uma resposta positiva de vocês então se vocês puderem deixar o comentário de vocês aqui embaixo dizendo o que vocês acharam dessa temporada do Domingo das participações eu quero que vocês me dê sugestões de pessoas para eu chamar também então assim, eu só vou continuar se eu tiver uma resposta positiva de vocês a forma que eu tenho de saber é vocês curtindo esse vídeo ou deixando o comentário de vocês quanto mais comentários tiverem e muitas curtidas eu vou saber que vocês estão gostando porque não adianta, eu não faço as coisas para mim eu tenho que fazer as coisas para vocês então eu prezo muito a opinião de vocês em relação a tudo que eu faço eu estou no meio do mato então tem uns bichos o meu Central Park particular eu prezo muito a opinião de vocês em relação a tudo que eu faço eu leio todas as críticas que não sejam construtivas porque já falamos sobre isso aqui no canal não existem críticas construtivas eu leio todas as críticas e eu leio todas as sugestões de vocês e eu leio todos os comentários que vocês deixam e eu procuro me adaptar e me adequar dentro daquilo que eu posso fazer para agradar vocês então a opinião de vocês sempre é muito importante para mim eu queria muito que vocês deixassem sugestões de pessoas e eu queria que vocês deixassem o feedback de vocês aqui embaixo no vídeo dizendo o que vocês acharam se vocês estão gostando dos temas qual dos domingutos que você gostou mais se você ainda não teve a oportunidade de assistir os domingutos com as participações especiais eu vou deixar o link para vocês aqui em cima eu não sei de que lado vai aparecer para vocês verem toda a série foram, se eu não me engano, seis domingudos até agora faltam mais três para a gente finalizar e eu queria deixar uma mensagem também antes de encerrar esse vídeo as cachorras estão soltas, tá gente? então vocês vão ver elas correndo estava o... vou falar do Rock in Rio o Adam Lambert ele foi fazer uma participação ele está cantando na banda Queen, né? eu vi muita crítica positiva e muita crítica negativa mas eu só queria deixar uma mensagem para vocês pensem na vida dessa pessoa ele foi um candidato do American Idol ele não ganhou o programa e ele conseguiu um destaque fenomenal agora participando do Rock in Rio e participando da banda só pensem na trajetória dessa pessoa e pensem naquilo que vocês estão querendo para a vida de vocês e os desejos que vocês têm de conseguirem as coisas se espelhem nele simplesmente o que ele fez? ele foi um calouro ele pegou uma oportunidade que ele tinha de participar de um programa ele não conseguiu vencer mas nem por isso ele está derrotado nem por isso ele foi derrotado então a gente nem sempre a gente consegue vencer sempre gente nunca se vence toda a gente não pode vencer toda hora ninguém vence sempre e por mais que você não seja classificado ou para qualquer coisa para qualquer coisa que você esteja fazendo na sua vida que você participe de um concurso que você não seja o eleito não desista porque olha onde ele chegou né então isso impulsiona a gente a seguir exemplos e conseguir se basear em fatos reais e para continuar vivendo e fazendo as nossas coisas eu acho que o caminho é não desistir nunca daquilo que a gente deseja né até a gente conseguir alcançar é óbvio que você por favor deseje coisas boas sabe Zé eu desejo ganhar na loteria e eu vou conseguir eu vou um dia quem sabe se Deus quiser eu vou ser abençoada com isso não que isso seja a principal mas eu tenho planos para o dinheiro eu queria muito ajudar os animais vocês sabem que eu amo animais eu queria muito e tem um projeto artístico que eu iria realizar se eu tivesse esse dinheiro além de mudar para Orlando né então por favor rezem por mim tá eu acho que é claro que isso não é o mais importante eu acho que a gente tendo saúde e podendo realizar as nossas coisas é o principal não desistir ainda da minha gravidez tá estamos a caminho estamos tentando com fé eu vou conseguir e você estando aqui é me impulsionam para conseguir realizar todas as minhas coisas tá então por favor deixe os comentários de vocês aqui embaixo para mim eu quero muito saber a opinião de vocês eu quero fazer as coisas para vocês tá é isso espero que vocês tenham gostado desse domingo me desculpem por não ter o domingo da participação especial mas semana que vem a gente continua com as participações tá muito obrigada pelo apoio de sempre se inscreva no canal beijo tchau tchau